A presidenta Dilma Rousseff vai assumir pela segunda vez a presidência da República Federativa do Brasil. Seja no exterior ou aqui no Brasil, a posse de um chefe de Estado sempre segue um rito, tem uma tradição. Sobre o assunto, eu converso com o chefe do cerimonial da Presidência da República, ministro Renato Mosca. Ministro, qual vai ser o passo a passo da posse da presidenta Dilma Rousseff? A posse presidencial é regida pela Lei de Cerimonial Público, de Lei 70.274. E essa lei estabelece inicialmente a necessidade do compromisso constitucional, em que o presidente eleito e, no caso, a presidenta reeleita e o vice-presidente presta um juramento à Constituição no Congresso Nacional. Em seguida, o presidente, já empoçado perante o Congresso Nacional, vem ao Palácio de Governo para a transmissão da faixa presidencial. Normalmente, o chefe de Estado ou o presidente que está deixando o cargo à espera no Palácio de Governo para essa transmissão. No caso da reeleição, nós temos uma ligeira diferença no cerimonial. Em seguida, a lei também prevê uma recepção aos chefes de Estado e de Governo convidados para a posse presidencial e autoridades nacionais. Normalmente, essa recepção é feita no Palácio de Itamaraty. E essa, basicamente, é o passo a passo de uma posse presidencial no Brasil, regida por essa lei dos anos 70. Além desses momentos, no Congresso Nacional e aqui no Palácio do Planalto, quais são os outros momentos da posse da presidenta Dilma Rousseff? Tem um momento que é muito tradicional, que é o desfile da presidenta ou do presidente, comumente o presidente, que faz um desfile em carro aberto pelas ruas de Brasília. Nós temos, dentro do Congresso Nacional, um pronunciamento à nação, em que o presidente empoçado se dirige ao conjunto da sociedade. E temos um pronunciamento à população que vem à posse, a população que está reunida na Praça dos Seis Poderes, um pronunciamento a partir do parlatório. Além de cumprimentos dos chefes de Estado, que podem ser realizados tanto no Palácio de Governo, aqui no Palácio do Planalto, quanto no Palácio do Tamaraty, no momento da recepção. Agora, esses dois discursos são bem diferentes, o discurso do Congresso e do parlatório. Sim, o discurso do Congresso é um discurso à nação brasileira, um discurso de fundo, de conteúdo, em que o presidente empoçado se dirige à nação com seus compromissos, com seus objetivos, suas metas, é um discurso muito mais de substância. O discurso aqui, no parlatório, já é uma saudação, vamos dizer assim. É um momento em que há um contato direto entre o presidente empoçado e a população brasileira. Então, é muito mais limitado em termos de conteúdo. Existe uma curiosidade em relação à data. Por que a posse ocorre sempre no dia 1º de janeiro, nesse caso, esse ano, 1º de janeiro de 2015? Essa data, na verdade, é uma data que foi estabelecida pela Constituição de 1988 e depois ratificada com a emenda constitucional que alterou para a reeleição. Então, é uma data de 1º de janeiro que existe para a posse presidencial desde a primeira posse do presidente Fernando Henrique Cardoso. Porque mesmo o presidente Collor tomou posse em 15 de março, que era uma data consagrada durante o regime militar, por conta do mandato do presidente José Sarney, que por ser de cinco anos, começou em 15 de março de 1985, foi até 15 de março de 1990. Então, a data de 1º de janeiro, na verdade, ela nem sempre foi a data da posse. Na República Velha, nós tínhamos a posse em 15 de novembro, uma data consagrada, era usada pelos presidentes para o dia, para tomarem posse no cargo de presidente. Na Segunda República, nós passamos a ter a data de 31 de janeiro, a partir da Constituição de 1946. A Constituição de 1946 previa a data de 31 de janeiro. E assim foi, na posse de vários presidentes, o presidente Dutra, o próprio presidente Getúlio, o presidente Juscelino e o presidente Jânio tomaram posse dia 31 de janeiro. Então, ao longo da nossa história republicana, nós temos várias datas que se prestaram ao dia da posse presidencial e, no momento, nós temos a de 1º de janeiro. Como o senhor citou, agora há pouco, a presidenta Dilma Rousseff foi reeleita. Então, como é que fica essa questão do cerimonial na transmissão da faixa presidencial? Nós temos, anteriores, duas situações de transmissão de faixa por reeleição. Na primeira, em 1998, na reeleição do presidente Fernando Henrique Cardoso, a faixa foi entregue ao presidente pelo chefe do cerimonial da presidência da República. A transmissão de faixa na reeleição do presidente Lula não houve. O presidente Lula já estava com a faixa quando deixou o gabinete dele. Então, não houve essa transmissão de faixa. Muito provavelmente, nós teremos a transmissão de faixa presidencial da forma como foi feita anteriormente em que a faixa será apresentada à presidenta para que ela própria coloque a faixa e possa fazer a cerimônia de nomeação de ministro e o pronunciamento à população aqui no parlatório. E as confirmações de chefes de Estado, autoridades estrangeiras, para a aposta da presidenta Dilma Rousseff? Olha, a responsabilidade pela posse presidencial, pela organização da posse presidencial, é a do Ministério das Relações Exteriores, é a do cerimonial do Itamaraty. Eles fazem a confirmação, eles transmitem o convite, fazem a confirmação dos chefes de Estado e de governo. No momento, e nós temos uma lista, nós acompanhamos dia a dia a confirmação desse chefe de Estado, porque implica toda uma série de providências necessárias de segurança, de recebimento, de hospedagem, de transporte, que também é de responsabilidade do Itamaraty, mas que todos nós que estamos envolvidos na organização, precisamos ter como informação e precisamos participar e apoiar essas providências. No momento, nós temos já uma, eu vou te dizer que entre presidentes, vice-presidentes, chefes de governo e vice-chefes de governo, nós temos por volta de 20. Por exemplo, o presidente do Paraguai, a presidenta do Chile, o presidente do Uruguai, Mujica, que trará o presidente eleito, Tabaré Vásquez, temos o presidente da Venezuela, o presidente de Guiné-Bissau, o presidente de Costa Rica, e alguns primeiros ministros, como o da Guiné-Equatorial, da Suécia. Então, a gente vai acompanhando no dia a dia essas confirmações em determinados níveis de chefes de Estado e de governo para estabelecer também uma precedência entre eles, que é utilizada para as chegadas, utilizada para os cumprimentos, eles estão sempre dentro de uma precedência de acordo com o momento da confirmação da presença. Quem confirma primeiro tem melhor precedência dentro dos níveis hierárquicos. Agora, é uma tradição também os embaixadores sediados no país representarem os países na posse. Sim, o convite que o Ministério das Relações Exteriores expede, comumente, é um convite para os chefes de Estado e de governo. Na ausência, faculta a presença ou a representação pelos ministros de Relações Exteriores ou os embaixadores em Brasília. Então, evidentemente, que nós vamos ter uma presença forte de delegações chefiadas por embaixadores junto ao governo brasileiro que reside em Brasília. A presença de chefes de Estado, presidentes, autoridades estrangeiras na posse da presidenta Dilma Rousseff significa o que em termos diplomáticos? Isso é de grande importância, grande simbologia, não só para as nossas relações bilaterais com todos os países. O Brasil é um país que tem relações bilaterais em praticamente todos os países do mundo e também como uma demonstração da nossa vitalidade democrática, do nosso vigor democrático e do caminho que nós estamos trilhando nesses 30 anos de redemocratização e nova república. O senhor gostaria de fazer mais alguma colocação? Não, eu acho que o que talvez mereça uma observação é que embora nós tenhamos todos esses ritos, todas essas normas e o rigor de se seguir os ditames legais, eu acho que é muito importante que a gente veja a posse presidencial como uma festa brasileira, uma festa do povo brasileiro em que a gente conclama o povo a participar. Nesse dia, sobretudo em Brasília, é um dia, embora chuvoso, mas é um dia feriado em que as pessoas podem vir à Praça dos Três Poderes para participar da posse. Vai ser à tarde, né? Vai ser à tarde, as pessoas podem dormir até um pouco mais tarde no dia primeiro, é um dia festivo, é um dia que eu acho que é sempre uma grande festa de reafirmação democrática em que nós estamos sempre, a cada quatro anos, revalidando esse processo e construindo um país muito mais democrático, muito mais justo, muito mais independente, soberano. Acho que isso é muito importante que a participação popular seja em peso. Muito obrigada pela entrevista. Eu que lhe agradeço. Quem conversou com a TVNBR sobre a aposta da presidenta Dilma Rousseff foi o chefe do cerimonial da Presidência da República, ministro Renato Mosca. E até a próxima. E até a próxima. Obrigado.